Ah, essa corrida aqui é automática, né? Durante vários segundos. É. Nossa, é da hora essa corrida, mano. Bem louco. Ah, por que que o Júlio tá me passando, mano? Ah, velho. Todo mundo me passando. Porra, o bagulho é automático, eu tô indo igual com todo mundo. Tiração, velho. Aí, ó, tô cagado já na corrida. Porra, velho. Olha o Júlio. Tropeçante ali. Ai, cara. Cara, o Júlio me passou, mano. Ele não tinha batido? Ah, mano. Não, é toda automática, né, essa... A choradeira. Porra, velho. Eu tava em primeiro. A corrida inteira é automática. Ó, aqui, ó. Eu não aperto nada, ó. Aí, ó. E como que vocês me passam? Ah, mano, dá licença. Aí, eu não aperto nada, eu não passo vocês, eu tava na frente de vocês. Aí, vai, vai, erra, Júlio. Aí, cara, por que que eu não consigo passar? Ah, boa, Júlio, errou. Não sei como errou, né? É automática a parada. Pariu, falou. Pariu. Nossa, é agora. Tem que ser agora. Por favor. Vai, 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 Júlio. Ai, cara. Vai, acaba. Vai, vai. Coisa linda. Certinho o jogo. Rockstar, muito bom, cara. Nunca critiquei esse jogo. Qual que é essa corrida, hein, Will? Ah, Will. Acelera, Jesus, acelera. Só quero curvas perfeitas, cara. Só isso que eu quero. Eu acho que se eu... Ficou meio esquisito, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ah, mas é assim mesmo. Quero curvas perfeitas. Eu acho que na próxima... Na próxima... Na próxima corrida, talvez eu passe do Will. Ok. Certo. Derrubei umas paradinhas ali pra deixar pro Will. Acelera, Jesus, acelera. Vamos ganhar essa lista. Quem vocês acham que vai ganhar a lista, hein, pessoal? Votem aí. Nilson ou Will? Façam suas... Não, o Júlio já... O Júlio já cagou na missão dele. O Júlio já... Desculpa aí, mas você já cagou na missão. Sejamos sinceros. Portanto, votem aí, pessoal. Quem vai ganhar a lista? Nilson Mendonça ou Will? Aqui eu vou perder. Já caguiu tudo aqui. Ó, dó. Essa corrida aqui tem muito chão, velho. Eu odeio corrida que tem muito chão. Eu gosto. Prefiro. Quem vai ganhar, hein? Quem vai ganhar? Façam suas apostas. Ô, meu Deus. Não erra, cara. Não erra, mano. Ó, o Pedro já apostou em mim, hein? Valeu, Pedro. É nóis. Tamo junto. Fez ótima aposta, cara. Valeu. Ah, não. É três voltas. Meu Deus do céu. Eu não sabia. Ah. Ih, rapaz. Puta, eu achei que ia ganhar já. Já soltei até o Valeu, mano. O Valeu, Favolo. Tava na minha... Saindo da língua já. Pode nem falar sair da língua. O cara já pensa besteira. Puta que paga. Eu falei, hum. Vai ser o Will. Perigo. Ô, pessoa perigosa. Quer dizer, às vezes não. Se ele era, Jesus. Se ele era. Vamos lá, vamos lá. O Brasil inteiro está torcendo por Nilson Mairdosa. Ele vê o Júlio de longe, mas ele não tira o pé do acelerador. Chegando na parte final da corrida. Ele bate na placa. Detona a placa. Raspa na parede. Acelera, acelera. Cambalhante. É, Will. O bagulho está esquentando para o teu lado, hein. Está ficando preocupado, Will? Eu vou terminar a corrida também. Will, está ficando preocupado, Will? Hein, Will? Will, só uma pergunta. Você sabe quantos cartichos que eu tenho de videogame? Aquela corrida. Está nessa lista? Que só você sabe fazer? Epa. É preocupante. Preocupante. Porque eu não abri vantagem. Eu não posso tomar NC. Ai, cara. E eu estou preocupado agora, viu? Cara. Estou preocupado. Porque tem uma corrida aí que eu não consigo fazer. E ele sabe fazer. Que ela é lá mesmo. Tego. Tego.